Flor de Luz E traz o que foi meu Feridas baixarás Do que aconteceu Salvo o que eu perdi E traz o que foi meu O que foi meu Sempre vi No mundo da janela Tantos anos Lá de fora a ver Neste tempo Estava realmente Seca Sem o saber Estou aqui Olho bem as estrelas Estou aqui Finalmente a ver É cantar A glória ao céu É o meu movimento Veja luz perfeitamente E o meu voeiro passou Veja luz perfeitamente Esta noite o céu é bem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Amém.